Deve tá se achando, mostrando pras amigas que te procurei Assim vão gloriando, dizendo que eu nunca te esquecerei Mas deixa eu te contar, cê não vai acreditar, tudo isso era um engano Ontem eu bebi demais, levei o escorregão, o celular caiu no chão Aquele eu te amo com coraçãozinho, o celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada, filmar o contato que deu na tela trincada Aquele eu te amo com coraçãozinho, o celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada, filmar o contato que deu na tela trincada Mas deixa eu te contar, cê não vai acreditar, tudo isso é um engano Ontem eu bebi demais, levei o escorregão, o celular caiu no chão Aquele eu te amo com coraçãozinho, o celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada, filmar o contato que deu na tela trincada Aquele eu te amo com coraçãozinho, o celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada, filmar o contato que deu na tela trincada Em El Cidês, o mural de Nova Canaã, Bahia Foi mau contato que deu na tela trincada Foi mau contato que deu na tela trincada